Música De 21 a 23 de abril, a Prefeitura de Barra de São Francisco realizou o rodeio show no Parque de Festas Albuíno Azeredo. Além de proporcionar diversão, o evento beneficia o comércio local e impulsiona a economia do município. É um evento maravilhoso, a gente só tem a agradecer pela oportunidade. Muito bom, né? A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Uma oportunidade, né? Para nós que somos pequenos empreendedores, artesãos. Agradecer o prefeitão, né? Está ajudando muito a gente, artesão da cidade. É um prazer também prestigiar o evento do nosso município. A demanda de rochas são muito grandes. Muito obrigado ao prefeito Enivaldo. É um evento que movimenta a economia do microempreendedor. O pequeno empreendedor está tendo a sua oportunidade. Pessoas que não estavam a trabalho também aprovaram mais essa iniciativa da prefeitura. Está uma festa maravilhosa, a organização está muito boa. É realmente uma festa maravilhosa, ela está superando as expectativas. Nosso município precisa disso, para o comércio é muito bom. Estou achando muito bem organizada, o ambiente muito amplo. A organização está excelente. As candidatas do rodeio, da Rainha do Rodeio, foram maravilhosas. As meninas do comércio elogiando bastante, estão vendendo muita roupa para as mulheres. Os bares cheios, antes de vir para a festa, o pessoal vai antes nos bares. Os hotéis também estão lotados. Uma festa muito bem organizada pela prefeitura. A prefeitura de volta está de parabéns. No primeiro dia de evento, foi realizado o concurso Rainha do Rodeio, que contou com a presença da Miss Espírito Santo Mirim. Um momento incrível, abrindo portas. Oi, amiga! Estou me sentindo muito especial. É uma satisfação imensa retornar aqui e trazer Valentina, que é filha de Barra de São Francisco. Para mim, é uma satisfação enorme, né? A gente receber a Miss Mirim Espírito Santo, porque ela foi nascida e criada aqui em Barra de São Francisco. Ninguém esperava esse engajamento todo. Foram quase 10 mil votos. Na classificação, Samai ficou em terceiro lugar e se tornou madrinha do rodeio. Em segundo lugar, ficou Amanda, que agora é a princesa do rodeio. E em primeiro lugar, ficou Railane, que agora carrega o título de Rainha do Rodeio. Muito feliz, né, gente? A gente não esperava, fica assim, extremamente grata a voto de cada um. É um grande prazer para mim estar representando a beleza dessa mulher, dessa mulherada linda aqui da nossa cidade. Acho muito grata de ter ganhado esse primeiro lugar. E eu não esperava, mas foi muito gratificante ser Rainha do Rodeio, poder representar a minha cidade natal. O vencedor do Rodeio Show foi Matheus Garcia. Agradecer também aos tropeiros, com a boiada aí, que deu esse grande pulo para nós aí, tá me dando o título de campeão aqui. Agradecer também a recepção da Barra de São Francisco, pessoal muito carismático. E é claro que a música não podia faltar. A dupla Munhoz e Mariano abriu a sequência de shows. Ver a casa lotada desse jeito, acho que é mais do que gratificante. O pessoal com uma recepção muito gostosa, então só temos a agradecer. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camaro amarelo. E agora você te une e seca que eu te quero, quando eu passo do camaro amarelo. Na sequência teve banda Sigma Hits. No sábado, segundo dia de festa, teve Arrastapé com a banda Fala Mansa. A semana inteira muita gente mandando mensagem que estaria aqui e cumpriram a promessa, né? A casa cheia e agora a intenção maior é retribuir esse carinho de todo mundo através da nossa música. Na sequência teve Luma. Diz que o coração gelado que nunca emocionou, mas todos que ela sempre essa... E encerrando a noite, DJ PH7. No domingo, encerrando a festa, teve banda Pancanejo. Prazer enorme estar aqui, viu? Obrigado a todo mundo aí que tá presente na festa, que veio prestigiar. Calvão é calvão, esse é o nosso dilema. E André Moura. E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra. Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada. Prefeitura de Barra de São Francisco. Barra em Ação.